Vamos lá, Luíde, agora o pão que é seu, Luíde Rotuno, vamos lá. Bom dia a todos. Você sabe o que um empreendedor faz antes de jantar? Sexo. Ele faz sexo antes de jantar, porque depois ele janta. Durante o jantar ele vai conversar de quê? De trabalho. Depois do jantar, provavelmente ele vai dormir, aí fecha o óleo, fecha outro, e liga o processador. Ele trabalha durante a noite, porque a noite para um empreendedor é o único momento onde ele consegue desenhar o futuro. Porque durante o dia ele pensa no presente, e durante a noite ele pensa no futuro. Aí quando acordo, obviamente, coloco dois palitos aqui, aí a minha esposa pergunta como é que eu estou, estou bem, estou vivo hoje ainda, tranquilo. E procuro desenhar esse futuro, procuro ver aonde a gente vai. Aí normalmente a gente se consulta com as pessoas do nosso próprio segmento, né? A gente consulta com o trade, com o turismólogo, com o especialista do turismo. E nos últimos anos não dava certo. Não dava certo, até um dia um amigo falou assim, Luigi, você está louco. E quando ele falou isso, uma luz ligou, falei, estou louco mesmo. Aí eu procurei quem? Um psicanalista. É lá que eu encontrei o meu amigo Jorge Forbes. Isso é um fato verídico, gente, é brincadeira não. Ele conseguiu extrair da minha cabeça o que eu estava pensando do turismo, do empreendedorismo do turismo. E a gente conseguiu desenhar um pouco o que seria o futuro empreendedor do turismo. Mas o futuro nesse estudo, ele não é um elemento temporal. O futuro é o objeto. Se nós não entendemos o futuro, nós não vamos ser capazes de conviver com a diversidade que nos aguarda. Separamos o trabalho em duas esferas. O Terra 1, que é o mundo vertical, que é o mundo disciplinado, que é o mundo organizado, que é o mundo dos planejamentos estratégicos, e o mundo do Terra 2. Que é o mundo participativo, que é o mundo criativo, que é o mundo do design thinking, onde nascem hoje nas maiores grandes empresas. E fazemos uma análise. Como a gente vai fazer essa transição do mundo Terra 1 ao mundo Terra 2 dentro do nosso ambiente do turismo? Iniciamos a desenhar. A gente tem folders e materiais impressos, a gente vai passar para o material digital. O material digital, o Augusto, nosso colega de trabalho, falou, não, mas eu gosto de livros, inclusive acabei de abrir, de fazer uma biblioteca na minha casa, porque eu tenho um elemento sentimental com o papel, com os meus livros. Falei, Augusto, você me dá o seu celular, por gentileza? Ah, não. Então tá bom, estou resolvido o problema sentimental com o papel. Porque hoje está comprovado que para um viajante, a coisa mais importante que ele levaria para a viagem dele, o smartphone. É mais importante que o companheiro de viagem. Pense. Verdade. Informativos em vários idiomas. Translation app. A gente acabou de ver. Eu acabei de perceber hoje, na palestra anterior, que vocês assistiram, que eu fui castigado quando era criança. Meu pai sempre me falou, filho, a coisa mais importante na vida é aprender idiomas. Sabe quantos idiomas ele me fez estudar? Sete idiomas, gente. Eu falo sete idiomas. Para quê? Sete idiomas. Você sabe a tortura que é estudar sete idiomas? Agora, vem lá e fala, tem cinquenta idiomas aqui no meu carro. Sete. A comunicação, nós temos dentro do segmento do mundo do turismo brasileiro, uma comunicação muito segmentada. A gente vai falar de comunicação do Ministério do Turismo, depois temos a comunicação da Apex, temos a comunicação dos vários ministérios, mas eles não são coerentes entre eles, eles não concordam no que deveria ser a imagem do Brasil. Então, a gente deveria comunicar de forma integrada, integrada com a cultura, ter uma espécie de hub Brasil da comunicação, um espaço de articulação da comunicação global, um guarda-chuva da comunicação brasileira, para a gente conseguir exportar nosso turismo de forma mais eficiente. Foco na infraestrutura, o necessário. Porque hoje não é imprescindível uma infraestrutura 100% turística, pois nós devemos focar na experiência e no desejo do turista, do viajante, de forma mais particular. comunicação de destinos importantes e comunicação de destinos tribais. Estamos acostumados a uma análise do viajante de forma demográfica, o Big Data demográfico. A gente viu quanto ele gasta, qual é a idade dele, onde ele vai, quantos filhos ele tem. Será que essa é a análise do futuro? Provavelmente não. A análise do futuro é o cliente por tribo, por desejo de consumo, por hábitos de consumo. Hoje você consegue encontrar no mesmo resort, hotel ou pousada, um advogado, um mercenário, se vai, mas eles têm algo em comum. Provavelmente escutam a mesma música, provavelmente eles leem o mesmo livro. Então eles se dividem por tribos. Viagem corporativa ou viagem de prazer? A gente fala muito de pleasure corporativo com prazer. É o quê? Antigamente, sempre se fez, não vamos mentir, não vamos ser hipócritas. Sempre viajamos a trabalho e tinha parte de lazer ou de prazer. Mas, quando a gente voltava para casa, a gente olhava, você acha que eu fui me divertir? Eu trabalhei a semana toda fora. A gente não contava a parte de lazer que fazia parte da nossa viagem. Hoje não, hoje ela é mais comum, hoje a gente inclui, a gente fala, não, eu fui a trabalho em tal cidade e ao mesmo tempo tive um momento de lazer. É um hotel que eu acho, onde eu fico regularmente em Brasília, é o Meliá, e cito ele como exemplo, porque nos últimos dois anos se transformou em um hotel puramente corporativo, abriu um fitness fantástico, agora, acabei de voltar antes de ontem, abriu um spa, abriu um clube para clientes VIPs, com bebidas, etc. Então, entendeu que em volta do corporativo, para assegurar o corporativo, ele precisava abraçar também esse segmento de prazer, mais do que de lazer. Turistas, viajantes. Isso é extremamente importante, gente. Alguém gosta de ser chamado de turista? Quem gosta? Por quê? Porque o baixinho, todo vermelho, com a marca do relógio, que não colocou o protetor solar, com a máquina fotográfica, chapelle de cowboy? É o clichê do turista? É, mas ainda a gente continua falando de turista, e não de viajante. Então, a gente deveria trocar a nossa terminologia. Se a gente não troca a terminologia, a gente vai ter dificuldade em mudar o nosso sistema mental. Tanto que, derivado do inglês, a gente fala de travelers, de traveling, e não tanto de tourist. Então, fica a dica para o ministério, que talvez coloque nos vários projetos, de se transformar em ministério de viagens e turismo, talvez seria mais atualizado com o nosso contexto, para que a nomenclatura é muito importante, muito mais do que nós podemos imaginar. Quem viaja quer fugir, quem viaja quer contar. Antes, a gente viajava para descansar, a gente procurava um lugar tranquilo, hoje a gente viaja para contar a nossa viagem. A nossa viagem, ela é fundamental. Quem não gosta de convidar amigos para conversar da última viagem? Aliás, se você não viajou, você está sem assunto dentro da sua amizade. Lazer à diversão, à imersão cultural, turismo para descansar, turismo para se relacionar. Antes, a gente fugia, eu queria viajar para descansar, hoje eu quero viajar para me relacionar, eu quero conhecer pessoas, eu quero fazer amizade durante a minha viagem. Viagens empacotadas, viagens submedidas, o viajante do futuro, ele não vai querer mais se encaixar nas datas do pacote, ele quer viajar de terça a segunda, de quarta a quinta, nos dias que ele tem, isso devido à evolução das profissões, as pessoas trabalham de forma mais flexível, de qualquer lugar, e elas querem os dias que elas precisam, e não o pacote que vem imposto pelas entidades de viagens. Serviços turísticos ofertados, serviços turísticos compartilhados, sharing economy, crescendo, precisa se acostumar, mas eles vieram para revolucionar o segmento de viagem. Então, como vamos conviver com isso? Talvez seja um dos assuntos mais importantes a ser refletido nos próximos meses. Luxo exibido, luxo sensível, luxo exibido não é ter um Amon Blanc, não é ter um Rolex, não é ter uma bolsa Chanel, não é proibido ter, não é ruim ter, mas não é para exibição. O luxo de verdade hoje é o luxo sensível. Uma vez que clicou, hoje todo mundo toma. Agora, você ter uma champanhe de edição limitada, e saber de onde vem, e poder falar a respeito daquela champanhe, esse é o verdadeiro luxo. Ter um relógio manual, em edição limitada, tem só 100 exemplares, é feito para aquele artesão, esse hoje é o verdadeiro luxo. Então, cotovelo na mesa, para mostrar o Rolex, parem com isso, que ficou brega. E as mulheres também. Bolsa em cima da mesa, não. Atento. Pegue uma cadeira do lado, coloque a Chanel do lado, fica mais bonito. O turista faz a cidade, a cidade faz o turista. Cidades extremamente turísticas, hoje estão perdendo o fluxo de turistas. Por exemplo, Roma. Roma é a cidade, você não encontra um restaurante que tem um cardápio em italiano. Não encontra. Você vai no centro da cidade, tem cardápio em chinês, em japonês, em russo, tudo o que você imagina, menos que italianos. A cidade virou tão turística que não tem mais moradores na cidade, não tem mais italianos que moram no centro de Roma, ainda menos romanos, de verdade. Elas viraram cidade totalmente turística. Esse tipo de produto está em queda gigantesca. Um exemplo que eu adoro, por exemplo, é a cidade de Berlim, que entendeu que, com o crescimento da economia compartilhada, isso ia penalizar a identidade da própria cidade. E aplicou um regulamento extremamente estrito, dizendo que, não, nós devemos preservar a identidade de Berlim, e os moradores de Berlim, eles não devem ter que sair da cidade porque aumenta o custo do aluguel do apartamento, ou porque tem um planejamento excessivamente turístico, porque eles são a alma da cidade, a autenticidade. Eles vão proporcionar a experiência da viagem. E essa experiência nós não podemos perder. Então, atentos, nós reclamamos muito de falta de infraestrutura, mas excesso de infraestrutura turística também é penalizante. E, para finalizar, eu aprendi três coisas aqui no Brasil. A primeira, a rir, a sambar. Eu sei sambar, viu, gente? Eu sou um gringo que sabe sambar. Nada mais. Depois, quando eu conheci melhor o Brasil, eu aprendi a chorar. Quando eu vi a realidade que você não impacta diretamente. E a terceira que eu aprendi, faz com o que você tem. E você alcançará seu sonho. Pare de reclamar. Faça com o que você tem. Nós sempre estamos insatisfeitos. Sempre achamos que a culpa é do outro. Sempre é culpa da infraestrutura, sempre é culpa de falta de dinheiro, sempre é culpa da política, sempre é culpa de alguém. Mas nós não enxergamos que, às vezes, com muito pouco, nós conseguimos produzir o dobro, aquele dobro vira orgânico e assim vai. E a gente consegue alcançar resultados inimagináveis. Então, façam. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Luíde. Muito obrigado. Eu queria convidar a Luciana Fernandes e a Rosa Masgrau para entregar aqui para o Luíde e para o Enio o nosso troféu. Nós vamos fazer uma coisa interessante. Eu estava conversando com o secretário. Eu quero convidar aqui o Renato Rocha e da vice-presidente da Visa, por favor, para comparecer aqui no palco. Por favor. E também o Rogério Signorini. Cadê ele? Está aí? Da Cyber. Por favor. Os dois já podem comparecer. Vamos fazer uma foto. Porque eu combinei um negócio com o Roberto. O Roberto é secretário executivo de Inovação e Empreendedorismo. A gente vai ouvir os meios de pagamentos, porque ele vai entrar aqui depois com uma notícia muito boa que ele vai nos brindar aqui hoje, com uma notícia maravilhosa. E ele quer ouvir primeiro os meios de pagamentos para depois fazer uma proposta para nós. Certo, secretário? Então, ótimo. Vamos lá, então. Uma foto. Vamos lá. Vamos entregar aqui para... Ok, o do secretário. Muito bom. Muito obrigado. E aí, então, vamos esperar aqui o Renato e o nosso amigo Signorini. Signorini, né? Vamos lá. Uma salva de palmas. Cyberivisa agora no palco, hein? E aí, então, vamos lá.